Olá amigos, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver 21ª Expo Direto Cotrijal, a maior feira do agronegócio do Rio Grande do Sul e uma das maiores da América Latina, é realizada em Não Me Toque. ProMilho RS, Programa Estadual de Produção e Qualidade do Milho, fortalece a cadeia produtiva do grão no Estado. Emater lança aplicativo para simplificar a coleta de informações sobre inspeção de pulverizadores agrícolas. Em Bozano, estudantes constroem um meliponário no pomar da escola. No quadro Janela Rural, um processo biológico que aumenta a produtividade da soja. E na cozinha show da Emater na Expo Direto, aprenda a fazer a caponata de berinjela. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, conveniada a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Assista no domingo às 8 horas da manhã na TVE. Assista também nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. Confira também através do endereço tv.emater.che.br e ainda pelo youtube.com.br ematerrf. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto